Fala galera, beleza? Aqui é o Léo, e galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Call of Duty Infinite Warfare, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior do canal, eu fiquei muito feliz pela quantidade de visualizações e a quantidade de likes também. Se você é novo no canal, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar também, e obviamente se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Então bora lá, vamos ver se a gente consegue se sair bem nessa parte daqui, como no vídeo anterior também. Se você não viu os vídeos anteriores, confere lá no canal também e deixe o seu curtir, e se puder, compartilha também. Se você quiser deixar alguma diversão, não esquece de comentar, que isso ajuda bastante a desenvolver o canal pra vocês e agradar vocês também, beleza? Então, vamos começar aqui a partidinha The Levels, e vamos ver como que a gente se sai. Esperamos que a gente consiga novamente dar aquela jogada marota e conseguir ganhar a partida também. Meu Deus, que cegueira, velho. Estou muito cego aqui, caseiro. Errou! Aí vai ver, o maluco vai vir por trás. Enemio UAV na sua proximidade. . Ai, eu já não sei agora, porque eu dei uns 5 tiros no maluco e ele morou pra morrer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. O cara tá meio forte, hein. Eu não, uns 50 mil tiros, o cara não morre, velho. E os caras estão vendo, ó, dois tiros, mano, na verdade, é, foi dois tiros, um de cada ali, mas mesmo assim, sem um pé na cabeça Independente A partida tá bem acerrada, tem um jumper aqui, tapado Caralho, velho, como assim, mano UAV, guarda em seu lugar É, lembrando, galera, que eu fiz o prestígio, tá, fiz o primeiro prestígio, então, esse é o nível baixo novamente Ó, olha, mano, na cabeça o cara não morre, mano Brincadeira Sério, na real, mano Tá tenso, mas estamos ganhando, mas não assim, hein, 7 barra 11, que horrível, mano Caraca, brother, caraca É incrível quando você começa a gravar O inimigo tem um pacote de drone Olha, brother, isso é louco, mano O suporte de drone de drone é ativo Olha, mano, que que é isso, velho, para Nossa Olha, mano Era pra ter morrido o maluquinho ali, pelo menos, me pera a cabeça Friendly counter UAV online Meu Deus Meu Deus Como assim, brother Como assim, brother Vamos parar de reclamar e jogar, né Vamos parar de reclamar e jogar, né Vamos parar de reclamar e jogar, né Você está de meio a partir Você está de meio a partir Bora, vai Olha, mano Eu acertei uns 3 ali e o cara não acertou. Cara, como assim, mano? Brincadeira, bicho. Brincadeira. Cê é louco. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vou morrer. Sit. Ah, vou abrir. Doze barra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sniper ali, né? De leve, seu Sniper. Meu Deus. Nossa, essa é grossa. Ai, meu Deus. Ali, Trinity Rocket, chegando no site. Complicado isso aqui. Complicado. 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 Pega aí. Caraca, velho. Caraca. Complicado. Que ódio. Você está agora na frente. Enfim, você vai vir. Eu tenho medo. Complicado. 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 Close. Complicado. Complicado. Aliás, o que está entrando no espaço de energia? Você nunca tem a luta. A eficiência de combate para regras de combate. Os inimigos torturados, pegue a cobre. Ó, aí não mata Não mata, mano Ninguém mata, o time inteiro Tá ali, time inteiro Tá Um vacilão, fica parado aqui, normal, beleza Aí, perdemos, mano Fogo, velho, fogo, fogo 20 barra 32 ainda, que horrível Tá muito deleizada, mano Muito deleizada, será que essa palavra existe? Eu não sei Mas, enfim, galera Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Eu vou ficando o vídeo por aqui Deixe seu like Comenta, compartilha pra geral, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu-x